Debaixo de uma paineira Um céu azul tão infindo Um campo verde tão lindo Tudo isso só pra quê? Pro nosso amor durar Pro nosso amor durar Pro nosso amor durar E nunca mais se acabar Do nosso amor durar O nosso amor durar Do nosso amor durar E nunca mais se acabar O dia então foi passando E a gente só conversando Sobre as coisas de nós dois Sinceridade, franqueza E somente a natureza Sobre o que veio depois Pro nosso amor durar Pro nosso amor durar Pro nosso amor durar E nunca mais se acabar Pro nosso amor durar Pro nosso amor durar Pro nosso amor durar E nunca mais se acabar Depois a lua crescente Vem iluminar a gente O brilho do nosso ardor E a madrugada inteira Somente aquela paineira Foi palco do nosso amor O nosso amor curar O nosso amor curar O nosso amor curar E nunca mais se acabar O nosso amor curar O nosso amor curar O nosso amor curar E nunca mais se acabar O nosso amor curar O nosso amor curar